Aqui é pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Isto está um bocado back aqui na sala, mas não é, esqueçam isso. Como vocês já viram no título, hoje vamos fazer um vlogzinho de uma tatuagem que eu vou fazer. Como é uma cena que muitos de vocês conhecem o estilo de tatuagem e tal, eu pensei, agora vou filmar, vou fazer uma cena diferente e claro, vou publicitar um amigo meu que está ali a dar bem nas tatuagens. E a gente então vai limpar mais uma vez, a última das tatuagens foi esta que eu fiz, que é Stay Humble, Mantente Humilde, que é para um gajo manter-se fiel às origens, não é? E isto foi num estúdio também de um amigo meu, e agora estamos aqui num estúdio do Pedro, também mais um amigo meu, que vocês podem seguir também no Instagram, que é pedromiguel, se não me engano, está tudo. Vocês têm aqui em baixo para aparecer aí no vídeo, não é? Vocês já sabem como é. Antes de seguirmos para o vídeo, vocês não se esqueçam de ter like, de subscrever ao canal, e vamos então, canivar mais um bocadinho, por favor. Chega, vamos, vamos ver só aqui um breve da situação, olha aqui, olha aqui. E agora vocês pensam, uuuh, este gajo é gay de toal, este gajo é gay de toal. Não, mas isto tem um significado, para mim. E vai ser aqui o Pedro que vai carimbar nesse significado. Entido. Portanto, já, pessoal, é isto, é isto, e como é que tu já estás de bom com essa? Eu ia te perguntar se está dando. Tipo, olha Tiago, o que é que achas? Já estou um bocadinho a parte das novidades. Mas é respeito. E eu, Tiago, como é que tu achas que vai ser a rito disso? A bora? Pantalas, até hoje. Agora vocês estão dando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E amanhã trabalha-se, às nove. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos, equipe. Volta a falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.